Cultura, reinvenção digital. É o projeto que o Governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará está trazendo para você, trazendo o artista paraense de volta ao trabalho e diretamente para a sua casa. Você é o nosso convidado especial a participar desse retorno, ainda seguindo os cuidados com a pandemia. Máscara, álcool em gel e mantendo o distanciamento, pois só assim nós vamos passar pela pandemia. O artista está tendo a oportunidade de voltar ao trabalho e fazendo o show exclusivamente para você. O sofá está aí no cantinho, não está? Continua com ele lá, porque está chegando uma turma que tem mais de 20 anos de história. Já fez você, com certeza, viajar. Músicas, letras apaixonadas e apaixonantes vão te fazer viajar a partir de agora. Vamos dançar? Vamos curtir o melhor da música? Com eles, Banda Mega Pop Show! Banda Mega Pop Show! Tua luz, tua cor, brilha mais que o sol Os teus olhos são vastos que brilham no mar Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu Você não posso, de todo o meu coração E bate por você, amor Enlouquecida a mente Desfio do céu, desfio do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, por favor, não vá Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu Desfio do mar Desfio do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Se eu pudesse, eu te daria as estrelas do céu Vou te amar Aham Meu anjo lindo Volte Fica Que perto de mim Se a amor maior me diga Já diz em tuas mãos, minha vida E eu te provo esse amor cada vez mais Se a amor maior me diga Já diz em tuas mãos, minha vida E eu te provo esse amor cada vez mais Ajo eu, meu anjo de amor Desfio do céu, desfio do mar Só pra te encontrar nesse momento tão perfeito Por favor, não vá Volte Amar Aham Meu anjo lindo Volte Fica Que perto de mim Arreda o sofá em casa E vem curtir a pop show Não via com a gente Como as ondas vão e vem E você inundou Meu coração Tem bestade De desejos É chuva de verão Como vem de som pro mar Sinto tocar das tuvas mãos Deslizando Deslizando Meu corpo Sentindo fogo na paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer A estação do nosso novo bar Primavera e verão Sempre juntos Nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado Esse meu doce pecado Eu te amo Como as ondas vão e vêm Você iludou meu coração Nem besta de desejos É de chuva de verão Como um vento sopra o mar Sinto tocar das tuas mãos Deslizando meu corpo Sentindo o fogo da paixão Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Na estação do nosso amor Estou no inferno Primavera e verão Sempre juntos nos amando Não importa qual a estação Me faz sonhar Me faz sonhar Me faz viver Não tem jeito não Você é fogo e eu sou o prazer Quando estamos juntos Quando estamos juntinhos Nosso amor é tão lindo Eu te amo Quando estou do seu lado Esse meu doce pecado Eu te amo Você é fogo e eu sou o prazer Coisa boa Vamos dançar em casa Com a gente Uma pop show Anda, mega pop show Você é fogo e eu sou o prazer Você é meu sol Você me seduz Você me aquece Debaixo do teu lençol Isso é bom demais Demais A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo enlouquece Teu corpo enlouquece Me fez escupir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo enlouquece Me fez escupir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Só um sonho acordei Hoje sou só um Ouço um sonho de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você A noite acontece Teu corpo enlouquece Teu jeito de fazer amor É bom demais Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Pensando em você Teu corpo nu Me fez esculpir A imagem do prazer Eu canto pra você Eu vivo pra você Agora somos um só Em um só coração Tudo aconteceu Tudo aconteceu Só um sonho acordei Hoje sou só um Só um Ouço um sonho de amor Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você Me dei de sonho com você Você Me dei de sonho com você Eu só choro Sem você na cama O quarto é frio E lembro De você A flor O jardim Já luchou Já não se chamou É o fim Vou sofrer Vou sofrer Sozinha Vou chorar Nada E o bom tempo Vá apagar Eu peço perdão A noite escura Não vai embora Eu não sei viver Ai, eu não sei Mas o que você me fez O que você me fez Foi me acostumar Igual assim Por isso Voltei Por isso Voltei Se eleva na mala Meu coração E as lembranças E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Sou como um rio Que sempre desaguar Do teu mar Sou como um rio Que sempre desaguar Do teu mar A flor Do jardim Já luchou Já não se chamou É o fim Eu vou sofrer Sozinha Vou chorar Nada Que o bom tempo Vá apagar Eu peço perdão A noite escura Não vai embora Eu não sei viver Ai, eu não sei amar E você me fez Foi me acostumar Igual assim Por isso Voltei Se eleva na mala Meu coração E as lembranças Dos momentos de paixão Nosso amor Eu sei Não vai acabar Assim Sou como um rio Que sempre desaguar Do teu mar Do teu mar Sou como um rio Que sempre desaguar Do teu mar Foi Deus que escreveu No livro do amor Nossa história tão linda Nossa história de amor Vou esperar Vou esperar Vou esperar Por ti Volta Você leva na mala Meu coração E as lembranças E as lembranças E as lembranças Dos momentos de paixão Do teu mar E as lembranças E as lembranças Do teu mar Sou como um rio Sou como um rio Que sempre desaguar Do teu mar É pra você curtir dançar E se apaixonar Banda mega pop show Oh coisa boa No silêncio da noite ela vem me encontrar A saudade tão louca A saudade tão louca vem me torturar É a solidão Companheira das noites tão frias Meu coração Meu coração Sem você Nessa cama vazia Quero encontrar Outro amor Pra ocupar Seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho Não vai suportar Quero encontrar Outro amor Pra ocupar Seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho Tão sozinho Não vai suportar No silêncio da noite ela vem me encontrar A saudade tão louca vem me torturar É a solidão Ou banheira das noites tão frias Meu coração Meu coração Sem você Sem você Nessa cama Vazia Quero encontrar Outro amor Pra ocupar Seu lugar Pois o meu coração Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Não vai suportar Quero encontrar Outro amor Pra ocupar Seu lugar Pois o meu coração Não sozinho Não vai suportar Nossa história Essa canção tocou no seu coração Vamos contar com a gente Teu olhar Nem magia Nossa história Parece fantasia Vou te amar De todo coração E só ficar Pertinho de você Teu suor Molhando teu rosto Me alucina Parece até menina Vou brincar Curtindo com você Amor Nossa história linda De amor Nossa história linda De amor Liga o rádio Liga o rádio e escuto a canção que lembra a nossa história Nossa história linda de amor Sinto cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor 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 Relação Relação a relação Relação a relação Do gosto do prazer Pois ame o rádio e escuto a canção que lembra a nossa história Nossa história linda de amor Sinto cheiro de amor Aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Essa magia que vem de dentro da nossa história Nossa história linda de amor Sinto cheiro de amor aqui O teu corpo bem perto de mim Nossa história linda de amor Você que tá aí em casa Você que tá aí em casa Aplauda aí com muito carinho Que prazer estar cantando pra vocês aí em casa Entrando no lar paraense Entrando nesse lar maravilhoso Que é o nosso estado do Pará Que é rico Rico em artistas Eu quero o agradecimento especial aqui Do nosso governo do estado do Pará E da fundação cultural Né Keise? Olha o uso de máscara Álcool em gel E evite aglomeração Com certeza Tudo dentro da normalidade aqui Determinado né Sim, sim Nossas leis aqui Todo mundo protegido Tá tudo certo A pandemia não acabou gente Não acabou Vamos nos prevenir Você que tá em casa Fazer aquela prevenção certa Com álcool em gel O uso da máscara Isso é muito importante Viu gente? Lavagem das mãos Viu? Muito importante também Isso Rapaz, mas não é isso Então Com muito carinho Estou dentro do seu lar Nesse momento muito especial Muito obrigado Vamos cantar Vamos rocha Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás Seu madruga E pra ter um cê de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho Faria por um sanduíche De presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí Qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Isso é isso, isso, isso Viu Por ela em frente Sol O frio E acabou com o lumbar E Pop show, pop show, pop show Swing, gostou A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E não dava mais Marcamos um ponto final Mas o final é sempre igual Você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso que me deixa louco Na intenção de provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era pra terminar Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Como se fosse o último pedido Arrocha aí, bebê Arrocha aí, bebê Minha alegria Minha alegria sumiu Tô com saudade Tô com saudade Do nosso Tô com saudade Do nosso Tô com saudade Do nosso Tô com saudade Arrocha aí, bebê Segura-te Segura-te o senhor Ei, admira Ei, admira Admite aí Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que você ainda me ama Ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu te engana Vai de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não tem jeito mesmo Pra você isso é amor Mas pra isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém na lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chorar e se iludir O que cê tá passando Eu passei e eu supervivi Se ele não te quer Superar Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete O teu coração Comete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Superar Se ele não te quer Superar Arrancha aí, bebê Eu sou vim No elevador Abre a porta e escuta O que eu vou te dizer Vou te dizer Teu amor foi feito A mão pra mim Me pegou, estacionei em você Com você tudo é melhor Você é o presente que Deus me enviou Todos os dias ao teu lado Aqui sempre estou E vou sempre estar Sempre estar Nem que o carro quebre E no deserto eu vou te ver Vou te ver E nem que o barco afuse Eu vou nadando até você Por você Uh, 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 uh Uh, 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 uh Cultural do Pará, aplaude em casa, né Kizinha, que prazer estarmos aqui, né, com certeza, prazer imenso, enorme estar cantando pra vocês, e eu sei que vocês estão se divertindo bastante com a gente nesse momento especial, simbora meu maestro, simbora minha banda! Pop show, pop show! Vamos sacudir em casa, vamos sacudir em casa! Arreda aquela mesinha de centro e vamos sacudir em casa, bora com a gente! Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel, e me leva até o céu, teu sorriso de anjinho, mas seu jeito de serpente, mulher quando rebola, vai mexendo com a gente! Beijo tua boca quente, você tem lábios de mel, e me leva até o céu, teu sorriso de anjinho, mas seu jeito de serpente, mulher quando rebola, vai mexendo com a gente! Balança a cinturinha, vai mexendo com o pozão, na bunda do Acochadinho, vai descendo até o chão, Superbó vai tocando na cochadinho do Pará, DTS, Edson e Juninho, Bertinho e Josimar! Balança com a gente em casa, pop show! Sacode pra lá e pra cá, desigua, 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 desigua! Banda Mega Pop Show Swig do Pará, é pop show! A mulherada quando dança tem um jeito sensual, superbó pega de fogo, levantando o astral, vai acolchando, acolchadinho meu tensão, e a galera vai vibrando e bate na palma da mão, A mulherada quando dança tem um jeito sensual, superbó pega de fogo, levantando o astral, vai acolchando, acolchadinho, acolchadinho meu tensão, Bate na palma da mão, balança a cinturinha, vai mexendo com o poção, na onda do Acochadinho, vai descendo até o chão, Superbó vai tocando, acolchadinho do Pará, DTS, Edson e Juninho, Bertinho e Josimar! Swing, swing em casa, vamos tocar, vamos começar aqui, a paquete tá esperta hoje, tá dançando demais, tá solta, é verdade! Dançar a coxadinha é muito fácil, minha gente, é muito fácil! Ensina aí, Gio, vai! Mais um sucesso! Pop Show! Aqui é Pop Show! Eu preciso encontrar alguém E me faça de vez te esquecer Pois já não quero lembrar que você Foi o grande amor da minha vida Essa música aqui ainda Preciso convencer meu coração E o que passou ficou pra trás Sei, foi bonito demais entre nós Mas agora já não existe mais nada Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito E no meu coração Todos os caminhos que eu vou Me levam sempre em sua direção Tento controlar a minha emoção Mas me sinto igual criança Nos teus braços Dizem que na vida tudo passa Será que um outro alguém vai fazer A saudade que eu sinto De você Canta em casa comigo Canta em casa comigo Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito Eu já tentei te esquecer Mas não encontro jeito Você está no meu peito E no meu coração Gente, quero agradecer Esse carinho especial E dizer que foi bom estar com você Na sua casa, na sua residência Que Deus abençoe Previna-se Porque a pandemia ainda não passou Use álcool gel, máscara Proteja você e a sua família Tá bom? Muito obrigado por esse carinho Que Deus abençoe a todos Muito obrigado, né, Keise? Obrigada, gente Obrigada por essa presença de vocês, né? Com certeza, obrigado Valeu! Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Estamos juntos Interligados Pop Show Sou um homem inocente por toda vida Necessito de uma mulher Uma noite a mulher me abandonou E no meu quarto comecei a sofrer Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo resistir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar com a primeira vez Amor ardente Para por fogo nessa mulher Vou dar um banho de língua quente Meu bem Eu quero os lábios céus Me beija, amor Quero sentir outra vez Ou da primeira vez Ah, 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 ah Banho da Mega Pop Show Na penumbra do meu quarto Ouço passos na escada Ligo a luz na madrugada E procuro no meu quarto a minha amada Sinto o cheiro do teu corpo Na luz eu vejo a sombra do teu rosto Essa mulher que me abandonou Machucou meu coração Adoro essa mulher Não consigo vestir Só quero te amar Vou esperar você voltar Vou te amar com a primeira vez Amor ardente Para por fogo nessa mulher Moldado com olhos e língua quente Meu bem Eu quero isolar os céus Me beija, amor Quero sentir outra vez Vamos na primeira vez Vamos na primeira vez Vamos na primeira vez Um grande carinho ao governo do estado do Pará Fundação Cultural do Pará Fundação Cultural do Pará Obrigada gente Valeu Pode fazer mais muito, mas muito barulho em casa Para esse povo maravilhoso Banda mega pop show Gente, que alegria recebê-los nesse palco Eu que agradeço a você A toda a Fundação Cultural Ao governo do estado do Pará Por estar incentivando os artistas nessa arte É o retorno de vocês aos palcos Depois de um período tão difícil E a gente poder voltar aos palcos Com a equipe E diretamente para a Casa do Paraense Levando esse show maravilhoso Quantos sucessos Nossa São 20 anos de história Muita coisa Muitos amores Muita gente com certeza aí em casa Recordou, chorou Acho que até festejou Porque essas músicas com certeza Às vezes toca lá dentro Por um final Mas aí depois quando tu recorda Hoje escutando Valeu a pena chorar naquele momento Agora é só dançar As músicas da pop show Elas vão Muito de boa Muito boa Muito boa demais mesmo Porque muitos casais já se casaram Sim Sim Com certeza Tem gente que com certeza aí Está comentando aí em casa No sofá Falando aquele momento especial Com alguma música que eles cantaram aqui Esse foi só um pedacinho do show Da Mega Pop Show Você que não conheceu o trabalho deles Agora corre lá no YouTube Corre nas redes sociais Começa a seguir eles no Instagram No Facebook No YouTube Acompanha Compartilhe o trabalho deles Porque O público paraense Precisa valorizar O artista da terra E eles são uma das bandas Que mais saem do estado do Pará Para fazer show fora Então Você que está aí em casa Você paraense Você não paraense Vamos prestigiar o trabalho Dos nossos queridos artistas Que estão voltando ao trabalho Depois desse momento tão difícil E a gente agradece mais uma vez Banda Mega Pop Show É um oferecimento do governo do estado do Pará Fundação Cultural do Pará Máscara Álcool em gel O distanciamento Tudo isso ainda é essencial Nesse momento de pandemia Faça a sua parte Eles estão voltando em segurança E fazendo show especialmente para você Cultura Reinvenção digital E aí Obrigado.